Começa assim, abro aspas, não consigo fila aceitável até o final do ano, fila não se resolve do dia para a noite, meu prazo é de racionalidade e razoabilidade, fecho aspas, afirmou Carlos Lupe. No final desse vídeo você vai ver um trechinho da sua entrevista falando sobre a previsão do final da fila ainda em 2023, mas antes disso vamos ler aqui um texto que está no site G1 e que está também em outros portais de grande circulação. Fila do INSS não se resolve de um dia para o outro, diz ministro da Previdência. E isso eu já venho falando há muito tempo, que essa coisa de prometer para o final do ano, para seis meses, isso não é correto, isso não pode ser levado ao pé da letra, porque o INSS hoje a gente já conhece, não precisa desenhar aqui a situação interna do INSS como um todo. O ministro anunciou mutirão que levarão peritos para as regiões onde as filas de espera são maiores, como o Nordeste, por exemplo. Isso foi publicado ontem, certo? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou em entrevista que o governo vai trabalhar para diminuir a fila de segurados à espera de liberação de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, mas que não é possível estabelecer uma data para que tudo seja normalizado. Lupe afirmou que não é possível acabar com a fila este ano, não consigo fila aceitável até o final do ano, fila não se resolve de um dia para a noite, o meu prazo é de racionalidade e razoabilidade, fecho aspas, informou Carlos Lupe e aí eu concordo plenamente com ele. Previsão? Não. Procurar trabalhar e de fato, lá na frente, observar as mudanças que de fato estão acontecendo em todo o contexto do INSS. Entre as providências que o ministro citou para diminuir o gargalo, de segurados à espera de concessão de benefício, estão mudirões que levarão peritos para as regiões onde as filas de espera são maiores. Esses profissionais já estão sendo treinados, segundo Lupe. O ministro citou o Nordeste, onde há muitos locais onde a perícia não chega. Abro aspas. O maior gargalo é a perícia, principalmente no Nordeste, onde há lugares que ficam a 300 quilômetros de distância de uma agência. É isso que o mutirão vai fazer, fecho aspas, disse Carlos Lupe. Abro aspas. Isso está sendo desenhado pelo departamento de perícia do INSS para impactar com força a diminuição da fila, fecho aspas, informou Carlos Lupe. Outra medida será de dar transparência para os números, mostrando que a fila é de aposentadoria, de benefício doença, de pensão e que é reincidência, segundo Lupe. Abro aspas. Tem gente que está com vários pedidos e puxa na fila também, fecho aspas, afirmou Carlos Lupe. De acordo com o Lupe, a cultura do INSS sempre foi dizer não, mas agora o governo vai trabalhar para simplificar o sistema para que ele corresponda às necessidades da população. Para o ministro, é preciso melhorar a informação do sistema, reforçar o quadro de pessoal de atendimento em análise e de perícia. Abro aspas. Temos que encarar a previdência como direito e não como déficit, fecho aspas, disse Carlos Lupe. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Direitos Prevenciários, o Ministério da Previdência Social, a fila de espera do INSS, teve um aumento de 13% só no mês de janeiro de 2023, em relação a dezembro do ano passado, que foi em torno de 1,23 milhão de pedido parado há mais de 45 dias, enquanto em dezembro era apenas 1,8 milhão de processos. Então, até dezembro de 2022, havia 1,080 milhão de processos. Só em janeiro de 2023, subiu para 1,2 milhão de processos. Dá até para a gente se atrapalhar, certo? Além disso, em dezembro do ano passado, o ano de 2022, eram 732.987 pessoas que entraram com pedido de benefício no INSS. Em janeiro foram 815.099, somando-se aos que já estão esperando. Imaginem vocês, segundo Adriane Bramante, presidente do IBDP, falta a estrutura e funcionários no INSS, ablaspas, tem que tratar o segurado com respeito, abrir agências do INSS de uma forma ampla, sem que você tenha de ter agendamento, ele chega lá e tem que ser atendido, a qualquer que seja a demanda dele, fecho aspas, afirma Adriane Bramante. Então, está aí, mais uma história do INSS. Essa foi uma das melhores publicações feitas de forma aí, né, com juízo, vamos se dizer assim, né? Uma fala com juízo, onde as reais situações são enfrentadas sem colocar fantasias, sem dar prazos e buscar soluções para o problema, né? Em vez de colocar aí uma caixa e dizer, está tudo resolvido, logo, logo teremos resultado. E não é assim, precisamos trabalhar primeiro para depois os resultados aparecerem. Bom dia, bom dia a todos, estou aqui à disposição para dar o esclarecimento que for necessário. Nisso, a gente acabou de ver a análise do diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ele aponta o seguinte, né? Quase um desmonte no INSS com a perda de metade dos servidores, isso só nos últimos quatro anos. Qual o tamanho da equipe que a gente está tratando a partir de agora lá no INSS? O que está sendo feito para desafogar essa fila? Olha, em primeiro lugar, esse problema vem se agravar pelo desmanto, pelo antigo governo que nós tínhamos anteriormente. Nós herdamos essa fila. Nós mensalmente recebemos cerca de 600 mil novos pedidos. Todo tipo de pedido que vai, desde pedido de aposentadoria, a pessoa que pede licença à doença, a licença à maternidade, pedido de pensão. Então, é um volume muito grande. Nós, há 10 anos atrás, tínhamos cerca de 32 mil funcionais do INSS. Nós estamos perto, próximo de 19 mil. Janeiro e fevereiro são dois meses em que, normalmente, o grande contingente de pessoas também tiram férias. Então, isso vai agravando. Mas, só para você ter uma ideia, nós vamos começar, a partir do mês que vem, terminando esse mês de março, uma transparência desses números, como todos ser divulgados mensalmente com a sociedade. que nós temos que separar o que é fila de pedido de aposentadoria, o que é fila da doença, da licença à doença, da licença à maternidade, de um pedido de pensão e também aquilo que é reincidência. Tem muita gente nessa fila que, às vezes, faz quatro, cinco, seis pedidos e mostrando a fila também. Tem a questão que é mais grave, que eu enfrento, que é a questão dos médicos peritos. Nós temos o contingente de metade dos médicos peritos que tínhamos há dez anos atrás. Nós estamos começando, esse mês, a fazer um grande mutirão nas regiões onde tem maior carência. Porque os médicos peritos, nós temos grandes dificuldades de deslocar para o interior do Brasil. O nordeste do Brasil é quase mais de 60% dessa fila, principalmente no interior do nordeste do Brasil. Nós estamos começando um grande mutirão. Esse mutirão começa ainda, nesse mês de março, levando os peritos, principalmente nas regiões onde as filas são mais graves, principalmente para as pessoas portadoras, necessidades especiais, deficientes, para as pessoas que são do tipo de doença, de invalidez citoral, invalidez permanente. É um desafio. Mas eu tenho absoluta segurança de que, até o final desse ano, isso estará sob controle, organizado. Estão trabalhando de um fundamento para isso. Hoje mesmo, nós temos mil servidores chamados, que já fizeram com o ano passado, que estão sendo treinados. Até o final do ano, eu pretendo chamar mais de 2.250. Além disso, nós também vamos fazer concurso para a perícia médica. Nós estamos também fazendo acordo de cooperação técnica com vários setores. Quero fazer com o sistema S, com aqueles ônibus, que vão ao interior do Brasil, para fazer emissão de documento, também para fazer a perícia, para fazer o atendimento à população. É um desafio. Eu sei da gravidade, eu sei que a sociedade não pode pagar um preço, eu não sei, eu sou pela incapacidade, competência de qualquer que seja o governo, mas nós, nesses primeiros 60 dias, estamos arrumando a casa para que a gente possa corresponder à expectativa e à necessidade do povo brasileiro. Ministro, aqui Eric Rianelli, bom dia. O senhor mencionou a questão dos mutirões, que vão ser organizados já a partir do fim desse mês. Queria entender o seguinte, ministro, é por onde esses mutirões vão começar, quanto tempo esses peritos, esses profissionais, vão ser levados para essas regiões. Como é que isso vai funcionar na prática, ministro? Isso funciona. Isso é necessário, amigo. Você vai ter regiões do Brasil, eu repito, principalmente do nordeste do Brasil, do interior do nordeste do Brasil, onde você tem um grande contingente de pessoas que não conseguem a perícia chegar a eles e não conseguem se deslocar para fazer perícia. Normalmente, são cidades que são 300, 400 quilômetros distantes de uma agência de INSS que tenha perícia. Então, nós estamos fazendo esse mutirão. O país é um encontro da necessidade, conforme a demanda de cada região. Está sendo desenhado pelo nosso departamento de perícia, está sendo desenhado pelo INSS, e nós, esse mês, começamos a agir no sentido de impactar com força a diminuição dessa firma. Não se resolve isso no dia para oito, para a noite. Isso é um processo, como você bem falou, tem uma diminuição do volume de pessoal. Nós estamos avançando a tecnologia, que a data prévia hoje, o sistema do INSS atende 40% da população. Nós queremos chegar a 50%. E temos que mudar a cultura, a cultura anterior ao INSS é a cultura do não, de dizer não pode, de negar, de fazer exigências absurdas. Nós estamos simplificando esse sistema do INSS para que, até o final do ano, a gente consiga dar uma entrevista em que corresponda à necessidade e a não ser da população brasileira. Ministro Leilani, aqui do Rio, a gente entende perfeitamente que o seu ministério herdou essa fila, que isso não muda de um dia para o outro, o tempo médio, a gente sabe, hoje, para que um brasileiro consiga ter acesso a um benefício. É de sete meses, é muita coisa. Em caso de acidente, quatro meses. Pessoas vulneráveis, com problema, com dificuldade. O que eu lhe pergunto é o seguinte, o senhor pode se comprometer com algum prazo? O senhor pode dar a gente algum prazo para as pessoas que estão nos assistindo terem alguma esperança, alguma expectativa de melhora? Leilani, te respeito muito, tenho profunda admiração para falar de todos vocês da Globo News. O meu prazo é o prazo de racionalidade e razoabilidade. Eu não consigo ter uma fila aceitável até o final do ano. Para isso, preciso trabalhar muito, retompor o quadro do pessoal, melhorar a questão da informatização do INSS, melhorar o quadro dos peritos, dos médicos peritos, que hoje você tem uma ideia, quase 800 mil pessoas estão precisando de perícia. Essa fila que nós estamos referindo aí, quase 800 mil, são só necessitando perícia. Então, olha a gravidade da situação do INSS, que nós estamos fazendo no tirão. Então, precisamos fazer acordo com a operação técnica em vários setores para que a gente, no final do ano, possa dar uma entrevista com vocês e que tenha uma resposta mais condizente, mais à altura da necessidade do povo brasileiro. Ministro, agora a Bete aqui de São Paulo. Ainda assim, o INSS não consegue cumprir. Essas pessoas que já passaram por essa etapa, por esse processo de chegar até entrar na Justiça, vão ter prioridade também? Olha, são duas coisas de extinção. Primeiro, decisão judicial não se discute. Ou se recorre e se tem prazo de recurso, obedece ao recurso e tomada a decisão, o INSS é obrigada a cumprir. O que pode haver e há é alguns processos que estão ainda em recursos. Em recursos que o próprio INSS automaticamente fez, automaticamente faz, através da sua área jurídica, por não contar com a decisão judicial. Mas todas as decisões judiciais e decisões, se não o ano, eu posso dar uma entrevista com vocês e que tenha uma resposta mais condizente, mais à altura da necessidade do povo brasileiro.